Eu amo ser mãe. Eu quis na vida ser mãe. Tenho dois filhos que me honram. Estar com a minha filha, com o Fagundes, com o meu primo Sérgio, com o Pereira, Zé Celso, com a minha filha, com vocês aqui. É um momento especial na minha vida. Eu estou com 88 anos. E eu sei, Zé, Zé, eu sei que na minha vida isso nunca mais vai acontecer. E não digo isso com tristeza. Eu consegui, na minha vida, com mais de 70 anos de vida pública, ter este momento. Viu nada? Obrigado! 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 Não vou esconder a minha emoção. Chegar a este momento, depois de tantas dificuldades na minha vida e na vida de Fernando, que faria anos hoje. Muito obrigada, muito obrigada, meu irmão, é um irmão, que maravilha você, essa casa, essa plateia é gente que quer que este Brasil tenha uma cultura viva, e vocês estão aqui para isso, não é verdade? E isso no lançamento de um livro de uma mulher que sobreviveu a todas as dificuldades, de uma vida de gente de teatro, e não tem lugar mais bonito, não tem profissão mais bela do que essa, não tem, não tem. Eu queria agradecer, Zé, por ter cedido a oficina nessa hora, muito obrigada, eu não, eu vi Rei da Vela, muito obrigada, é verdade, porque eu sempre ouvi dizer que existia o Rei da Vela, e agora eu vi Rei da Vela, e não vi Rei da Vela como uma montagem lá. Vela... Oi? Renato! Renato! Borg, tá aí? Borg! Cadê? Borg! Venha! 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 Aplausos! 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 Renato! Aplausos! Aplausos! Olha, o Borg me disse uma coisa linda no fim do Rei da Vela, ele disse, quando eu vejo o rei da vela, eu jovem, eu fico com nervoso porque eu faço muito esforço, e eu eu levei cinquenta anos para não fazer esforço, de uma beleza, e eu queria agradecer porque eu vi Rei da Vela não como algo lá atrás, mas o Rei da Vela hoje, como nunca, eu nunca vi uma peça tão própria para esse momento, e todos nós deveríamos ver Rei da Vela, e o mundo deveria ver Rei da Vela, e poder ler esse livro aqui sobre um ator, na oficina, eu não tenho como agradecer, Zé, é nesse momento. Te amo, minha mãe, obrigada. Obrigado, a todos. Muito obrigada, gente. Vão se ver. Obrigado, gente.